Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel Bastrello, comigo tá tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre os dois lançamentos da Divecom e da PK A Naja G2 e a Shark Então galera, a última vez que eu fiz um vídeo falando das armas Foi a época que eu comparei o Elite Premium e o Samurai Que eram as armas da época, as armas mais completas da época E foi meio tendencioso, porque na época eu preferi o Elite Premium Porque na época ela era mais, eu preferia por conta do solta a linha Só que hoje em dia o Samurai até, que até existe ainda até hoje Mas o Samurai já arrumou o esquema do solta a linha Então, assunto encerrado, até arranquei o vídeo já É o seguinte, dessas armas aqui, então a Naja G2 e a Shark Em sistema de material, de qualidade mesmo A gente vai dizer assim que elas não tem grandes diferentes as uma da outra O que elas vão mudar, basicamente, são o design, né? Em relação às antigas Então, ó, a gente tem aqui a Shark Basicamente elas são dual, né? Que é o que o pessoal tá usando hoje em dia Duas boastas de 16 Melhor do que uma de 20 Principalmente porque a gente usa aqui Que não são peixes muito grandes e tal Então a gente usa duas de 16 A gente tá com o cabeçote um pouco mais arrojado agora, né? O cabeçote, basicamente, o micro FH A gente tinha aqui, antigamente, eu vou mostrar já pra vocês O FH, que a própria PK já tinha antes Só que ele era externo, ele era um pouquinho mais pesado Então a gente continua com a seta de inox A mesma seta que já vinha no Elite Premium A gente tem o guia interisco e também mantém Já aqui a coronha do Shark Ela tá totalmente modificada, tá? Então o design tá diferente Já o sistema aqui de gatilho, né? O sistema de gatilho, de gatilho não A coronha junto com a carretilha Já tá basicamente embutida Antigamente a carretilha era separada Agora tá totalmente junta Então a gente também tem a carretilha horizontal Tem tanto a vertical quanto a horizontal Você pode escolher, tá? A vantagem da caretilha hoje em dia Tanto até a horizontal quanto a vertical A gente tem a frição, tá? Você pode regular a frição Antigamente a gente tinha só aquele elástico aqui Que era o freio Então a gente usa isso pra deixar a linha sempre bem esticada aqui Rente a arma E outra coisa legal também É que eles colocaram aqui, ó O solta a linha lateral Então isso aqui foi um ponto bem positivo Que fica bem fácil pra você passar aqui E ele não te atrapalha, né? Então ficou bem legal E a trava também Eles colocaram a trava aqui em cima Então você libera aqui o gatilho Trava o gatilho aqui em cima Show de bola Certo? Então essas são as diferenças da Shark Pra que tinha antigamente Pra Elite Premium, por exemplo E já a Naja G2 aqui A coronha não mudou muita coisa Porém O próprio Paulo Pacheco me ligou aqui Falou que o sistema de gatilho Internamente eles mudaram sim, tá? Então o gatilho tá mais sensível um pouco Só o design que não mudou Mas internamente mudaram bastante E o... A trava continua igual É... O corpo dela também continua Basicamente o mesmo O cabeçote eles mudaram também Lembrando que o cabeçote da Naja G1 Era esse Que tinha o plequezinho, né? Tinha a opção de você mudar aqui também Arrancar ele fora Ou usar com ou sem Mas agora ele tá aqui o Micro FH Então show de bola esse cabeçote aqui também, tá? Ele tá bem próximo do Shark A única coisa que eu achei que ele é um pouquinho mais interessante É porque você pode travar a linha Tanto de um lado quanto do outro Já aqui o Shark Ele tem basicamente a travinha só desse lado Pra você usar mais com a mão direita Certo? Aqui a... A... Os pininhos dele tá com aquele... Aquele que você troca o refil rapidamente Então ele já vem com o pininho rápido aqui Então outra... Outra novidade E a outra novidade interessante É o... A barbatania de tubarão Que vem nos pinos aqui Certo? O pininho da... Da seta da PK Sempre mais recuado do que da Divecon Também Isso é uma qualidade que sempre teve E o que o pessoal fala aí Mais minuciosamente falando É que a barbatana de tubarão Quando você dá um tiro Ele sai mais rente a água Sai cortando a água Já o pino Ele tem tendência de sair rodando Então um tiro um pouco mais preciso A barbatana de tubarão tá ali Né? Mas é claro que a gente Principalmente a gente aqui Que mergulha mais em água doce Com um tiro mais próximo Você não vai ter É... Essa precisão Tão ajustada assim Né? A gente não atira de tão longe Pra ter isso em mente Porém É um... Fica até mais bonito e tal Às vezes o tiro sai mais macio Então é bom a gente dar uma conferida Ela também já vem aqui Com a carretilinha horizontal Com a friçãozinha E tudo mais Então Armas completas Armas show de bola Né? Aqui só mostrando pra vocês Então ó Olha só a evolução O que que a gente pode falar Dessas armas A gente pode ver Que elas estão evoluindo Né? Elas estão evoluindo É... Principalmente pra deixá-las Com design mais arrojado Pra gente conseguir manusear melhor Então ó Esse aqui é o cabeçote FH Que a PK sempre teve Então agora ela tá com micro FH Então ele não vem mais por fora da arma Só que antes ficava tudo por fora Agora é tudo interno aqui no... Dentro do cano Então ficou um pouquinho... Um pouquinho mais legal Antigamente esse cabeçote aberto Bem antigamente esse cabeçote fechado Que a gente... Eu nunca gostei dele Antigamente você ia dar um tiro aqui Quando a seta era de pina Ela batia aqui Pode ver que essa aqui Tá tudo marcada lá Então... Basicamente... Eles vão lançando essas armas novas Pra ir inovando Basicamente no modelo Mas... Em termos de qualidade Dessas Pra Samurai Pra Elite Premium A gente pode dizer Que a qualidade das armas Não mudaram muito Tá? Então... Qualidade de material mesmo Continua sendo basicamente igual O que tá diferente É só o modelo mesmo Das armas Beleza? Então... É isso Não se esqueça de se inscrever Aqui no nosso canal Deixa a sua pergunta Se eu esqueci de falar Alguma coisa da arma Que você ainda tem A dúvida É só você mandar aqui pra gente Que a gente responde pra você E é isso Certinho? Um abraço E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri